Yo, yo, yo Yeah Demorou Uh, 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 uh Quero ver, quero ver Sangue Quero ver, quero ver Sangue Galera quer ver sangue, então pode deixar Por isso mesmo agora eu vim manifestar A rebelião que está aqui dentro São anjos e demônios pelo mesmo sentimento É isso que acontece, nunca entenderá Por isso que sua vida hoje não se estenderá Você se apagará igual a estrela no céu Porque você veio pra terra, mas não cumpre o seu papel Suave, melhor você parar Xerox, tranquilo, já não faz a rima de beatbox Se você não entendeu, eu sou clássico no caminho Uma mistura de MCD e Fernandinho Já que é beatbox, acabo nesse round Se você não entendeu, aqui você é fraude Entende que eu te quebro nesse round Nem se eu te mandar pro subsolo Você vai ser o Miss Underground Tem resposta do outro lado, 30 segundos violentos para Killet Quando você quiser DJ, solta a nós Vamos junto, aê 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 Pelo amor de Deus, refeito Killet Não chego na verdade, eu te pego igual a Liz Fast Fit Essa aqui é a cena Então sou vagabundo Eu vou mostrar pra você que eu te quebro no segundo Então você fala muita merda E todas as coisas que você fala eu vou até sentir uma pena Ele tá falando que eu vou morrer agora Vou fazer meu último momento, vale a pena Que essa aqui é a fita, tá ligado Que você fica falando vai me matar e tá armado O Bolsonaro que é a geração armada Mas eu vou me armar de livro e vou me livrar de arma Essa aqui é a cena vagabundo Então você respeita que você não é melhor que ninguém no mundo Termina a volta, Killet na voz violentamente Mata ele, truco Vem geral, vem geral, vem geral, vem geral Aê Eu vou quebrar suas pernas, pode crer Aí, perante a batalha, vira saci pererê Pego o tamborjão, pronto pra disparar Vai pro ar igual a perereca Ou então vou peneirar Essa aqui é a cena, tá ligado? Que você não entende qual versado Porque eu vou chegando e represento o estado A semelhança de você e o pé que é que é de chavado Então, você tem que entender, bacana Acabou os seus 15 minutos de fama Eles não entendem o versado Fama do que, Killet? Fama de otário E aí, Jorão, vai deixar? 30 segundos de resposta para Jorão Violentamente Sanguei, 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 sanguei Aê Cê tá ligado? Moleque, aqui não é só brincadeira Tranquilo, hoje você senta na cadeira Vai fazer valer a pena o momento de zoeiro Não faço valer a pena, faço valer a galinha inteira É isso que acontece, então se comporta Cê tá ligado, mano, que agora óbvia a porta Vou virar um saci, que rima moderna Vou te dar rasteira Só com uma pena Isso que acontece, então agora eu vou falar Seu cuiro, agora aqui eu vou te deixar Cê vai se amar de livro na batida Do que adianta se amar de livro e não entender o livro da vida Isso que acontece, toda vez é essa Cê tá ligado, mano, que aqui é de conversa Só fala de fama Disso eu sei É fácil julgar o meu sucesso agora Difícil é ver o que eu passei Calma, rapaziada Ai, meu Deus 1 a 0, terceiro round Renan Duarte vota em 3, 2, 1 Terceiro também? 2 a 0, terceiro round para o ímpar Terceiro round bate e volta Que ele é de começa Bate e volta violentamente E DJ só é talói, só é tu casa Ei, cês tá viva, cês lutam, carai Cês tá viva, cês lutam Vem, 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 vem Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura Diga o hip, 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 hip Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura Diga o hip, 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 hip É toda fama, que gracinha Dinheiro não corrompe, só revela os traíra Aí, valoriza seus amigos Que o ego te leva longe, mas te deixa lá sozinho Essa aqui é a cena Então agora que eu vou fazer valer a pena Porque, moleque, cês é um cuzão Cês tá negando, se eu tivesse lá, eu estendi a mão O ego me deixou sozinho, enfim Se fosse pra ser seu amigo, queria ser sozinho, sim Então, deixa você pagar e expressar Tranquil, canal que veio pra propagar Olha só, moleque É vietnã, sabe tudo de mim E olha que ele nem é meu fã Imagina se fosse Olha só, pivete Melhor você falar Volta pra casa, pai, ternete Mas quem que disse que eu quero ser o seu amiguinho Cê quer isso? Então volta pra casa, toma seu dolinho Entendeu, parceiro? Essa é a letra Você é faixa de casa Toma canelada, faixa preta Faixa preta? Fica quieto Na moral, sou mais avançado do que seus netos Amigo do doli, meu rapaz Prefiro batalhar com o doli Pelo menos com ele eu vou ter mais E pegar o meu amiguinho Essa aqui é a cena Você vai entregar em seu vacilão Se eu sacar a minha peça vai subir igual balão Essa aqui é a fita, tá ligado camarada? Enquanto eu vou soltando pipa de espigana Na moral, vai sacar a peça Esse cara aqui, ele só me estressa Suave é o enredo Que peça? Aquela de lento de infância dos seus brinquedos? Aê! Terceiro round foi pra conta Renan Duarte vota em 3, 2, 1 1 a 0 pra Jornal Voto no público Quem gostou das rimas do Kinet Faça barulho! Quem gostou das rimas do Jornal? Faça barulho! 2 a 0 Jornal Jornal na próxima fase, certo?